Não padecer diante do mal, mas reagir com o bem. Palavras do Papa Francisco no Ângelos de Domingo, 19 de fevereiro. A repressalha não porta mais à resolução dos conflitos. O Papa Francisco visitou na tarde de domingo, 19 de fevereiro, uma paróquia romana. O pontífice pediu para rezar pelos inimigos e por aqueles que matam as crianças nas guerras. Que o Senhor nos dê a graça da santa vergonha diante da tentação da ambição que envolve todos, inclusive os bispos e as paróquias. Esta foi a exortação do Papa na humilhia da missa matutina desta terça-feira na Casa Santa Marta. Desenvolvimento e integração. Assim, o Papa sugere que seja enfrentado o desafio das migrações. Foi o que disse o pontífice ao receber, na manhã da terça-feira, 21 de fevereiro, os participantes do 4º Fórum Internacional sobre Migrações e Paz. Protegir esses irmãos e irmãs é um imperativo moral de traduzir, adotando instrumentos jurídicos, internacionales e nacionales, claros e pertinentes. O Papa Francisco voltou à Praça São Pedro para audiência geral. Nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, a Catequese do Pontífice foi dedicada ao tema A Esperança Cristã e a Criação. Quando rompe a comunhão com Deus, o homem perde a própria beleza originária e termina por desfigurar em torno a si qualquer coisa. O orgulho humano, sfrutando, o criado, destruge. Na manhã de quinta-feira, 23 de fevereiro, o Papa refletiu sobre a conversão diante de uma vida dupla. O escândalo é dizer uma coisa e fazer uma outra. É a doppia vida. Doppia vida em tudo. Eu sou muito católico, eu vado sempre à mesa, mas eu abertendo a esta associação e a outra. Mas a minha vida não é cristiana. O Papa recebeu em audiência, na quinta-feira, 23 de fevereiro, um grupo editorial liderado pelo Rabino Abraham Scorca, que apresentou ao Pontífice uma nova edição da Torá. Em mezzo a tante parole humane que, purtroppo, spingono alla divisione, alla competizione, queste parole divine, di alleanza, aprono a tutti noi vie di bene da percorrer insieme. O Papa recebeu a equipe de futebol do Vila Real da Espanha na quinta-feira, 23 de fevereiro, e falou sobre a responsabilidade dos jogadores diante das novas gerações. O Papa celebrou a missa na Capela da Casa Santa Marta, na manhã da sexta-feira, 24 de fevereiro. Em sua reflexão, Francisco advertiu para a hipocrisia e para o engano provocado por uma fé reduzida a uma lógica casuística. O caminho de Jesus, se vê claro, é o caminho da casuística, da casuística, da veridade e da misericórdia. Gesù lascia fora a casuística. A quelli che volevano metterlo alla prova, pensavano con questa logica del si può, si può, li qualifica, non qui ma in altro passo del Vangelo, di ipocriti. La casuística è ipocrita. É un pensiero ipocrita. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.